Luiz Fernando Coutinho para o Lancinete, direto de Barueri, São Paulo. Aqui, nos ginásios José Correia, acontece o UFC deste sábado. Na luta principal, Lioto Machida enfrenta Cib Dalloway. Depois de disputar o Cinturão dos Médiuns contra Chris Weidman e perder em decisão unânime, o brasileiro tenta retomar os trilhos rumo ao topo da categoria. Pela frente, ele vai encontrar um adversário que tem um boxe bom, tem um wrestling expressivo e contundente. O brasileiro precisa ficar ligado se ele quiser vencer. Mas, se tratando de uma luta de cinco rounds, são 25 minutos em que o brasileiro, a gente sabe o poder dele de nocaute, ele vai ter todo esse tempo para tentar encaixar um bom golpe para derrubar o seu adversário. E é o favorito, sem dúvida nenhuma, nessa luta. No co-evento principal da noite, Renan Barão enfrenta o canadense Mitch Gagnon, O brasileiro, que depois de perder o Cinturão para Tidejilashaw, em maio, tentou fazer uma revanche contra o americano em agosto, mas, infelizmente, sofreu problemas durante o corte de peso, acabou desmaiando e acabou não fazendo a luta. Agora, de volta, um pouco mais abaixo da categoria, vai pegar um adversário menos bem ranqueado do que ele. O Mitch Gagnon é o 14º da categoria. Mas, é o tipo de luta que é boa para o brasileiro conseguir retomar esse caminho rumo ao Cinturão novamente. O brasileiro é o amplo favorito nessa luta, tem mais técnicas, tem mais resultados, é mais experiente, mas também é bom ficar ligado. Mitch Gagnon vem de 4 vitórias seguidas, a maioria delas por finalização, e também não está de bobeira. É bom ficar de olho. No card preliminar do show, a gente também tem grandes nomes importantes. Daniel Sarafian, a gente tem cara de sapato fazendo a primeira luta depois do Tufi, Vitor Miranda, inúmeros nomes para todo mundo ficar ligado. Se você quiser ficar sabendo tudo o que vai acontecer aqui no Ginásio José Corrêa, no UFC Barueri, neste sábado, fique de olho no nosso canal de lutas no Lancinete.